Professor Michel, eu queria saber do senhor o seguinte, a gente está ouvindo um apito na curva da política internacional e é o que parece, ainda está longe, mas é o que parece o trem Donald Trump vem aí. Ainda está longe, mas a possibilidade ela existe. Eu queria que o senhor fizesse uma análise de como é que fica a situação de Israel, ou com o Trump ou com a continuidade do Biden, porque eu falo sempre aqui, só uma parte aqui para a nossa audiência. Em 1968, o presidente Lyndon Johnson estava atolado até o pescoço no Pantanal Vietnã e ele decidiu não concorrer à eleição, o Partido Democrata. Agora nós temos Joe Biden, não com uma guerra, mas com duas guerras, a gente precisa lembrar que a guerra da Ucrânia não acabou. E a possibilidade do Biden subir a colina de uma campanha eleitoral com duas guerras vai ficar bastante complicada. Mesmo assim, ele está no baralho, a gente não pode tirar essa carta. Eu queria uma análise do senhor. Com o Trump ou com o Biden, o que é que pode mudar? Porque talvez, acredito que a grande esperança, uma das esperanças do Netanyahu seja uma vitória do Trump. Não sei se eu estou certo. O Netanyahu é tão incapaz de construir uma alternativa de paz, que ele está apostando agora, eu posso garantir que isso está na cabeça dele, a manutenção da guerra até novembro. Pode parecer uma loucura, mas eu não vejo isso como alguma coisa fora da possibilidade. O Netanyahu mantém a guerra até novembro, o Trump ganha as eleições, e essa pressão que ele está recebendo no cangote do Biden, de ser a favor de um Estado palestino, diminui. Eu acho que isso é um equívoco. Primeiro que é uma loucura para uma guerra sangrenta até novembro, com a morte não só de palestinos, mas de soldados israelenses. E a quantidade de soldados israelenses já chega a algumas centenas de mortos. Ou seja, além dos 1.300 mortos no 7 de outubro, está se produzindo uma quantidade que vai ser comparada, com certeza, a guerra de Yom Kippur, em termos de militares mortos, uma tragédia. E manter isso até novembro é impossível. E eu acho também que é uma aposta equivocada na perspectiva do Binemir Netanyahu. Eu explico o porquê. De Sante saiu agora da corrida eleitoral, e é claro que o Trump tem o apoio dos sionistas cristãos. Eu não gosto desse termo, mas é um termo só para as pessoas entenderem. São evangélicos que apoiam Israel. E aí, a impressão de Binemir Netanyahu é de que o sionismo cristão vai garantir que haja um apoio e a manutenção de decisões a partir da perspectiva radicalizada do Binemir Netanyahu, e não da criação de um Estado palestino, que é essa cobrança de Israel. Primeiro, você falou muito bem, comandante, ainda falta muito tempo. E esse baralho pode ser misturado várias vezes ainda. A história do Johnson pode se reproduzir. As pessoas estão falando sobre isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os analistas não falam sobre isso. Mas a gente não tem clareza de quem vai ser o candidato ao Partido Democrata até pelo menos daqui a dois meses. Eu acho que essa condição ainda existe. A segunda condição é que há uma relação profundamente complexa e tensionada entre Netanyahu e Trump, pessoal. E esses grupos de extrema-direita, principalmente Trump, tem uma relação com a política muito pessoalizada. Então, assim, é uma aposta que, além de ser uma aposta sangrenta e trágica, é uma aposta que pode dar errado na perspectiva do próprio Binemir Netanyahu. E se você me permite, já fazendo a entrada em outro lugar, porque eu estou vendo que a gente já está chegando no horário, só porque eu acho que é importante fazer isso, você utilizou, comandante, o termo apito. Tem um termo, para quem estuda extrema-direita, que é apito de cachorro. Que é a ideia de que você faz um comentário para as pessoas que são seus seguidores, e aí o grande público não entende o que está acontecendo, mas tem gente que entende o que está acontecendo. A política brasileira também está sofrendo de apitos. Tem setores órfãos do Bolsonaro, ou pós-bolsonaristas, que estão produzindo um apoio imediato, irracional e estratégico em termos de política local para Binemir Netanyahu. Na política nacional. Na política nacional. A extrema-direita está falando sobre isso. Ao mesmo tempo, uma certa esquerda entra numa armadilha que ataca, não Binemir Netanyahu, mas ataca a comunidade judaica brasileira. Isso é de uma incompetência, de uma incapacidade de compreensão dos meandros e da complexidade da política que me assusta. Em algum sentido, tem dois grupos produzindo a importação dessa guerra, que é uma guerra absurda já lá. Mas essa guerra está começando a fazer sentido no Brasil a partir de política brasileira. Eu acho isso lamentável. Lamentável.